Pois bem, meus amigos, vamos voltar aqui, falávamos então da tentativa. E dizíamos que precisamos ter cuidado com o disposto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Sim, o parágrafo único do artigo 14, ele nos traz exatamente as consequências, as consequências do crime tentado. E aí nós sabemos que nós vamos aplicar a pena do crime consumado e diminuir de 1 a 2 terços. Vimos então que é uma causa de diminuição de pena, chamada de minorante. Mas aí é muito importante que a gente lembre o seguinte, a gente lembrar do começo do parágrafo único, eu vou colocar aí na tela novamente, quando ele diz então, salvo disposição em contrário. Sim, podemos ter lei dispondo em sentido contrário, estabelecendo, meus amigos, outros parâmetros para diminuição de pena, ou até mesmo estabelecendo que não haverá diminuição de pena na tentativa. Existe isso? Sim, existe. São chamados, meus amigos, crimes de atentado ou crimes de empreendimento. Quando você enxergar na sua prova a expressão crime de atentado, não pense que estão se referindo lá à lei de terrorismo, não. Até pode ser, desde que no contexto ali da questão, ele se refira à lei de terrorismo. Lembrando que pela lei de terrorismo, os crimes são de competência da Justiça Federal, então baixíssima a probabilidade de ser cobrado em uma prova de delegado de Polícia Civil, alta a probabilidade de ser cobrado em uma prova de delegado de Polícia Federal. Mas se a gente parar para pensar, veja que quando eu falo em crime de atentado, não é do atentado terrorista, até porque a lei não utiliza a expressão, ela utiliza a expressão atos de terrorismo. Claro que a questão pode utilizar atentado terrorista para designar ali algum contexto fático em que traga alguma situação. Mas o crime de atentado não é isso. Crime de atentado, também chamado de crime de empreendimento, é aquele crime em que a consumação e a tentativa possuem a mesma pena. Ou seja, aquelas condutas nas quais a consumação e a tentativa se equivalem. Tentar e consumar dá no mesmo. Por exemplo, lá, meus amigos, no nosso Código Eleitoral, nós temos um crime que é o crime de votar ou tentar votar mais de uma vez ou no lugar de outrem. Perceba que, se a pessoa votar mais de uma vez ou votar no lugar de outrem, consuma o crime. Mas se ela apenas tentar votar mais de uma vez ou tentar votar no lugar de outrem, ela também consuma o crime. Por quê? Porque quando ela tenta votar, ela também realiza aquilo que está previsto no tipo penal. E, portanto, também é consumação. Ou seja, o próprio tipo penal já previu a conduta consistente no tentar. De modo que votar ou tentar votar vai consumar o crime, porque vai realizar a definição legal do tipo penal, a definição legal do Código Eleitoral. Então, muito cuidado com essa expressão, salvo disposição em contrário. Crime tentado, então, em regra, eu aplico a pena do crime consumado, mas diminuo de um a dois terços. Mas, a depender do caso, podemos ter outros parâmetros de diminuição ou podemos não ter diminuição nenhuma, que é o que acontece nos crimes de atentado ou crimes de empreendimento. Bom, o que mais a gente tem de relevante aqui para falarmos sobre essa diminuição de pena? Veja comigo aqui na tela que a lei previu a diminuição da pena de um a dois terços, mas a lei não previu, meus amigos, qual o critério utilizado para que o juiz promova a diminuição da pena. Como saber se o juiz vai diminuir um terço, se o juiz vai diminuir dois terços, ou se o juiz vai diminuir em algum outro parâmetro entre um e dois terços? Como saberemos isto? Meus amigos, veja, eu reitero, esse parâmetro, esse critério não foi trazido em lei, mas a doutrina e a jurisprudência trataram de construir um critério. Qual é o critério? O critério é o seguinte, quanto mais próximo o criminoso ficar da consumação, menos haverá a diminuição da pena. Quanto mais próximo da consumação, eu repito, menor a diminuição da pena. Então, eu imagino você, por exemplo, um sujeito que deflagra vários disparos na vítima, a vítima é alvejada ali por inúmeros projetos de arma de fogo, e fica em um estado de saúde extremamente delicado, fica em coma, chega a ser desenganado pelos médicos, os médicos dizem que não tem mais, e aí não tem mais jeito, aí como que por um milagre o sujeito sobrevive, mas ele sobrevive e tem uma série de sequelas, uma série de lesões. Bom, neste caso a gente percebe que o criminoso ficou muito perto de consumar o crime. Veja que continua a ser um crime tentado. Ele tenta, ele inicia os atos de execução, mas ele não chega na consumação por circunstâncias que são aliás à sua vontade. Continua a ser, portanto, um crime tentado. Indubitavelmente ainda é um crime tentado. Todavia, eu quero que você perceba que é um crime tentado em que ele chegou muito próximo da consumação. Então, cabe a diminuição de pena pela tentativa? Sim, mas é razoável que neste caso o juiz diminua a pena em um terço, ou pelo menos algo muito próximo deste um terço. Por outro lado, eu cito um outro exemplo em que o sujeito deflagra disparos e erra os disparos. Veja que também é tentativa. Mas perceba que ele não chega sequer a conseguir alvejar a vítima naquilo que se chama doutrinariamente de tentativa branca ou tentativa incruenta. Ao contrário daquela hipótese em que a vítima é alvejada, que é chamada de tentativa vermelha ou tentativa cruenta. Então, nesse meu exemplo de tentativa incruenta, em que a vítima sequer é alvejada, perceba que faz sentido diminuir a pena em dois terços ou algo próximo de dois terços, porque o sujeito ficou distante de consumar o crime. A vítima sequer foi alvejada conforme eu havia mencionado. Então, o critério é esse. Quanto mais próximo se chega da consumação, menos deve o juiz diminuir a pena. Consequentemente, de forma inversa, quanto mais distante da consumação, maior o grau de diminuição da pena. Tudo bem? Bom, dito isto, meus amigos, então, eu avanço aqui mais um pouco para a gente trazer os outros institutos do intercrímenes. Tendo aqui trazidos os temas imprescindíveis, fundamentais, os mais importantes, aqui sobre a tentativa, então, vamos trazer aquilo que é mais relevante sobre o próximo instituto, que é a desistência voluntária. Só que eu já havia ali antecipado que tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, ambos se encontram no mesmo artigo. É o artigo 15 do Código Penal, que eu coloco na tela aí agora para vocês. Veja só, então. Vou aqui, artigo 15 do Código Penal. Então, está escrito aí, desistência voluntária e arrependimento eficaz. E aí se diz, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Tá, vamos por partes, porque, como eu disse, aqui nós temos dois institutos e a mesma consequência para os dois institutos. Primeiro nós vamos falar, meus amigos, da desistência voluntária. A desistência voluntária está na parte inicial do artigo 15. Veja quando o artigo 15 diz assim, o agente, lembre comigo que o agente é o sujeito ativo do crime. Então, o agente é aquele que está praticando a conduta. Então, diz o artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Pronto, até aqui é desistência voluntária. A partir daí, já é o outro instituto, já é o arrependimento eficaz, que a gente vai falar em seguida, logo em seguida. Por enquanto, vamos ficar com a desistência voluntária. Quando é que a gente tem a desistência voluntária? Está escrito aí. É quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução. Veja que se o código diz que ele desiste de prosseguir na execução, então nós já sabemos que, assim como acontece na tentativa, aqui na desistência voluntária, o agente também já iniciou os atos de execução. A terceira fase ali do intercrímenes. Então, ele também já iniciou a execução. Claro, porque a gente lembra que, se é ato preparatório, a gente ainda não fala em punibilidade, salvo aquela hipótese lá da lei de terrorismo. Então, por isso, aqui só faz sentido falarmos aqui nesses institutos quando o sujeito, pelo menos, iniciou a execução. Então, quando é que a gente tem a desistência voluntária? É alguém que iniciou a execução, mas depois de haver iniciado a execução, desiste voluntariamente de ir nela prosseguir. Então, é um sujeito que, por exemplo, deflagra um disparo na vítima, a vítima foi alvejada, caiu, está esvaindo sem sangue ali no chão, e encurralada, sem condições de reagir, sem condições de fugir, porque já foi atingida, já está ferida, e o atirador, então, se aproxima da vítima e pode ali continuar a deflagrar de disparo, já queima-roupa, mas ele, então, não faz. Ele tinha o ânimo ginecande, lembra que ânimo ginecande é o dolo de matar, ele tinha a intenção de matar, o ânimo ginecande, mas quando ele vê a vítima caída ao chão, esvaindo sem sangue, e aquela cena, ele reflete sobre aquela situação, ele pensa nas consequências, e ele diz, não vou fazer. Ele iniciou a execução, e ele desistiu voluntariamente de prosseguir na execução. Então, qual é fundamentalmente a diferença entre a tentativa e a desistência voluntária? Nos dois casos, o agente inicia a execução e não chega até a consumação. A diferença é que na tentativa, ele não chega na consumação, porque ele não conseguiu, ou seja, foram circunstâncias alheias à sua vontade. A sua vontade era consumar, mas ele não conseguiu. Circunstâncias alheias à sua vontade. E aqui na desistência voluntária, ele poderia prosseguir e consumar, mas ele desiste de fazê-lo. É por isso que, em direito penal, se fala em uma fórmula que foi construída por um autor alemão da primeira metade do século XX, chamado Frank. Frank, a chamada fórmula de Frank, vai diferenciar a tentativa da desistência voluntária, dizendo que, na tentativa, é como se o agente dissesse, eu quero prosseguir, mas não posso. Ou seja, eu quero prosseguir, eu quero chegar até a consumação, mas eu não posso, eu não consigo, não depende da minha vontade. Já na desistência voluntária, ao contrário, é como se ele dissesse assim, eu posso prosseguir, mas não quero. É como naquele exemplo que eu trazia, o sujeito pode continuar deflagrando disparos e finalmente matar a vítima, mas ele já não quer, ele queria no começo, no começo da execução, mas ele já não quer, ele desiste de fazê-lo, desiste voluntariamente de prosseguir. Então aí a gente fala em desistência voluntária, meus amigos. Então na desistência voluntária, o agente inicia a execução, mas ele que poderia prosseguir na execução, desiste voluntariamente de fazê-lo. É isso. Bom, quero chamar a sua atenção para o fato de que a lei exige que a desistência seja voluntária, mas não necessariamente seja espontânea. Como assim? Voluntário, o próprio nome indica aquilo que depende da vontade do agente. Espontâneo é mais do que isso. O espontâneo é um voluntário, mas com algo a mais. Todo espontâneo é também voluntário, mas o espontâneo tem algo a mais. É que no espontâneo, além de depender da vontade dele, no espontâneo é iniciativa dele. Ou seja, ele não recebe nenhuma influência externa. Então me dá um exemplo de uma desistência que seria espontânea. É aquele caso que eu citei como exemplo. Ele dá o primeiro disparo, ele pode continuar, aí ele toma a iniciativa de parar, pensar, refletir e dizer não vou fazer isso, não quero prosseguir. Então aí, eu tenho aí uma situação em que eu falo em uma desistência que é espontânea. Espontânea, depende só dele. É espontânea. É iniciativa dele. É espontânea. Por outro lado, pare para pensar comigo se porventura ele recebesse o conselho de alguém. Aí a desistência não seria espontânea. espontânea. Aí ela seria voluntária, porém não espontânea. Veja, não é tentativa, porque é ele que decide se vai ou não acolher o conselho. Não é tentativa. Não é tentativa. Ou seja, depende da vontade dele. É ele que decide se vai ou não acolher. Não é tentativa. Mas, não é espontânea, porque ele recebeu influência externa. O que eu quero lhe dizer é que aqui, para o artigo 15, dizia desistência voluntária, pouco importa se essa desistência voluntária foi espontânea ou não espontânea. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque o código exigiu que a desistência seja voluntária e não necessariamente espontânea. Então, não importa. Ainda que o sujeito receba o conselho de alguém, então ele deu o primeiro disparo, ele pode continuar atirando, mas chega ali a mãe da vítima e suplica pela vida do filho e ele atende a súplica da mãe da vítima. continua a ser desistência voluntária. Agora, se a mãe da vítima ou qualquer outra pessoa viesse e tomasse a arma dele, o prendesse, batesse, aí, obviamente, já não era desistência voluntária, aí era tentativa. Agora, se é ele que voluntariamente acolhe a súplica, o pedido, a intervenção de alguém, continua a ser uma desistência voluntária, porque o código exige que a desistência seja voluntária e não necessariamente espontânea. bom, volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Aí, deixa eu me falar, então, do arrependimento eficaz, que é essa segunda parte aí do artigo 15. Então, na primeira parte ele diz, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, essa é a primeira parte, aí ele prossegue e diz assim, ou impede que o resultado se produza. Meus amigos, impedir que o resultado se produza, o que é isso? a gente precisa entender o seguinte, olha só, arrependimento eficaz é aquela situação na qual o agente, ele não apenas iniciou a execução, meus amigos, ele encerrou toda a execução, ele encerra todo o processo executório, ele foi do começo ao fim, encerrar o processo executório não significa que ele consumou, significa que ele fez tudo o que estava ao seu alcance para consumar, por exemplo, quando ele dá o primeiro disparo ele inicia o processo executório, mas quando ele deflagra todos os disparos da sua arma, aí ele encerra o processo executório, não significa que ele consumou, ele pode deflagrar todos os disparos e a vítima sobreviver, inclusive ele pode errar todos, mas o que interessa é que para caracterizar o arrependimento eficaz, não basta que o agente tenha iniciado a execução, eu repito, é necessário que ele tenha encerrado a execução, ele tenha encerrado todo o processo executório, ou ele deflagrou todos os disparos, ou ele ministrou toda a dose de veneno, enfim, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para consumar, ele foi do começo da execução até o final. Só que no arrependimento eficaz, se ele fosse do começo até o final e não tivesse consumado por circunstâncias alias à sua vontade, nós sabemos que seria a tentativa. Só que aqui, meus amigos, vejam que ele vai do começo até o final e aí, olha então o que é que diz o artigo 15 nessa parte aí que nós selecionamos, ele diz assim, que o agente impede que o resultado se produza. Meus amigos, o agente impede que o resultado se produza, isso significa dizer o seguinte, significa que o agente, ele encerrou o processo de execução e depois de haver encerrado o processo de execução, ele envida esforços e evita o resultado. Então ele, eu repito, encerra o processo de execução e depois de haver encerrado o processo de execução, ou seja, depois de ter feito tudo o que ele poderia fazer, ele envida esforços e evita o resultado. O sujeito que ministrou a dose de veneno, ele vai e ministra o antídoto. O sujeito que deflagrou todos os disparos e a vítima está ali se esvaindo em sangue, ele pega a vítima, coloca na ambulância e leva até o hospital, que é o que está ao alcance dele, é o que ele pode fazer para evitar o resultado. Mas o arrependimento eficaz, então, é assim, ele encerra o processo executório e depois ele envida esforços e consegue evitar o resultado. Se ele não evitar o resultado, o arrependimento não foi eficaz e aí ele responderia pelo crime consumado. Então veja qual é a diferença entre desistência voluntária de um lado e arrependimento eficaz no outro. A diferença é tênue, mas ela existe. Veja que na desistência voluntária, como nós mencionamos, é o agente dizendo eu posso prosseguir, mas não quero. Ou seja, ele pode prosseguir na execução, ele pode deflagrar mais disparos, no meu exemplo. Então ele pode prosseguir na execução. No arrependimento eficaz, eu não vou dizer que ele pode prosseguir na execução, porque a execução já se encerrou, ele já encerrou o processo executório, mas depois já vem encerrado o processo executório, ele envida esforços e evita o resultado e aí a gente fala no arrependimento eficaz. Tá bom? Bom, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. Então, tendo estabelecido a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, vamos então para essa parte final do artigo 15 em que ele diz quais são as consequências. Ele diz assim, nesse caso, o agente só responde pelos atos já praticados. O agente, eu repito, ele só responde pelos atos já praticados. O que significa isso? Significa dizer, meus amigos, que eu tenho que desconsiderar o dolo inicial do agente fazendo com que ele responda apenas por aquilo que ele objetivamente praticou. Se ele atirou e a vítima foi atingida, se é desistência voluntária ou arrependimento eficaz, ele não vai responder pelo homicídio. Não é tentativa de homicídio. Senão, não teria diferença em relação ao instituto da tentativa. Eu vou desconsiderar o dolo inicial dele que era um dolo de matar, fazendo com que ele responda apenas por aquilo que ele praticou objetivamente, que no meu exemplo é uma lesão corporal. Veja que é por isso que na doutrina alemã esses institutos eram chamados de ponte de ouro. Ponte de ouro justamente porque é como se ficticiamente nós pegássemos uma ponte para voltar ao tempo e mudar o dolo do agente. O agente queria matar. Agora ele atingiu a vítima e ele desiste de prosseguir. Ele não vai mais responder pelo homicídio tentado. Ele responde só pelos atos já praticados até aquele momento, que neste exemplo seria aqui meus amigos a lesão corporal. Bom, só mais duas coisas importantes sobre esses dois institutos. Primeiro lembrar que o arrependimento eficaz ele é chamado em doutrina de resipicência. Resipicência. Se você encontrar esse palavrão na sua prova saiba que resipicência nada mais é meus amigos do que um instituto do arrependimento eficaz. É só isso. Resipicência é o arrependimento eficaz. Já mencionei que ponte de ouro é uma expressão utilizada para designar os dois institutos e aí eu quero fechar lhe informando que por conta dessa consequência desses dois institutos entende-se em doutrina que esses institutos constituem causas de exclusão da tipicidade. porque se eu digo que ele só vai responder por aquilo que ele havia praticado até aquele momento eu mudo o dolo dele fazendo com que ele deixe de responder pelo homicídio e passe a responder então pela lesão corporal. Isso é uma atipicidade relativa deixa de ser o crime X e passa a ser o crime Y. Se ele nem tivesse conseguido atingir a vítima talvez eu não tivesse nem crime nenhum. Talvez eu tivesse o crime do disparo de arma de fogo talvez eu tivesse o crime de ameaça mas a depender do caso talvez eu nem tivesse crime nenhum o que seria uma hipótese de atipicidade absoluta. Bom volte comigo aqui para a tela eu fecho isso aqui e vou para o arrependimento posterior do artigo 16 que está aqui na outra tela. Primeiro eu quero te lembrar o seguinte em provas de concurso é muito comum que o examinador tente confundir os candidatos e tente confundir o que é arrependimento eficaz que a gente acabou de estudar com o que é arrependimento posterior. quer ver que você não vai confundir na hora da sua prova? Basta lembrar que arrependimento posterior é o único dos cinco institutos relacionados ao intercriminis que ocorre depois da consumação. Arrependimento posterior significa justamente um arrependimento que é posterior à consumação do crime. A gente já viu tentativa e a gente viu que não tem consumação por circunstâncias aliás à vontade do agente. já vimos a desistência voluntária e vimos que não tem consumação por conta de o sujeito desistir voluntariamente de prosseguir. Vimos o arrependimento eficaz e vimos também que não tem consumação porque o sujeito envida esforços e evita o resultado. E o crime impossível como o próprio nome está dizendo é impossível porque é impossível consumar o crime. Então dos cinco institutos o único em que ocorre consumação é esse o arrependimento posterior. Por isso o nome é um arrependimento que é posterior à consumação do crime. Como é que ocorre? É quando alguém pratica um crime sem violência ou grave ameaça. Veja que eu sempre utilizei nos outros institutos o exemplo do homicídio. No arrependimento posterior eu não posso utilizar esse exemplo porque pressupõe-se aqui um crime sem violência ou grave ameaça. Então o sujeito pratica um crime sem violência ou grave ameaça ele consuma o crime sem violência ou grave ameaça e depois de haver consumado este crime ele então repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Veja comigo aqui na tela que é exatamente o que eu dizia diz aí nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente a pena será reduzida de um a dois terços. Então por exemplo imagina que o sujeito comete um furto um estelionato uma apropriação indébita mas antes do recebimento da denúncia ou da queixa ele devolve a coisa ou ele paga o equivalente a coisa reparando o dano portanto. Ele terá em seu benefício uma diminuição da pena de um a dois terços. Um a dois terços. O que é que eu quero que você lembre aqui de importante sobre esse instituto? Primeiro que tem que ser necessariamente crime sem violência ou grave ameaça então eu não poderia citar isso por exemplo para o roubo ou para a extorsão. Segundo eu quero que você lembre que tem de haver a reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou queixa lembre que denúncia é a petição inicial da ação penal pública e queixa é a petição inicial da ação penal privada ou seja tem de haver a reparação do dano ou restituição da coisa até o início do processo criminal seja ação penal pública ou ação penal privada até o momento em que o juiz recebe a petição inicial bom segundo eu quero que você lembre aqui meus amigos que tem de ser obviamente ato voluntário do agente mas veja da mesma forma que acontece na desistência voluntária nós diremos aqui que tem de ser ato voluntário mas não necessariamente ato espontâneo se o criminoso recebe o conselho de alguém pode ser inclusive seu advogado pode ser um amigo um familiar se ele acolhe o conselho e devolve repara o dano restituir a coisa haverá esse benefício a diminuição da pena de um a dois terços ainda quero que você lembre para a gente fechar isso aqui que em alguns crimes sem violência ou grave ameaça não caberá o arrependimento posterior porque a lei às vezes dê um tratamento ainda mais benéfico a essa reparação ou restituição por exemplo pense no crime tributário se o sujeito pagar o tributo que equivale portanto a reparação do dano perceba que haverá aqui a extinção da punibilidade e não a mera diminuição da pena de um a dois terços o mesmo se diga no peculato culposo do artigo 312 parágrafo segundo e terceiro lá a reparação do dano ou restituição da coisa pode ser até a sentença irrecorrível e extingue a punibilidade e não apenas diminui a pena e se for depois da sentença irrecorrível ou seja já na fase de execução da pena ainda reduz a pena pela metade então perceba que no crime tributário e no peculato culposo as consequências dadas pela lei para a reparação do dano ou restituição da coisa são muito mais benéficas do que a do arrependimento posterior então nesses casos eu não aplico o instituto do arrependimento posterior eu aplico aquilo que está na respectiva lei só para a gente fechar por hoje meus amigos vamos então aqui fechar com o crime impossível lá do artigo 17 do código penal crime impossível também é chamado de tentativa inidônea justamente por ser uma tentativa na qual não se pode aqui consumar então inidônea então crime impossível está escrito aí não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar se o crime ineficácia absoluta do meio meus amigos é quando o meio empregado para a prática do crime é um meio que jamais conseguiria consumar é alguém que vai ministrar um veneno para a vítima mas por engano ministra uma substância inofensiva ou alguém que vai dar um tiro na vítima e não percebe que ali é uma arma de brinquedo dá um tiro claro com o dolo de matar a arma de brinquedo poderia consumar o crime de roubo mas o homicídio é crime impossível e quando se fala em absoluta impropriedade do objeto aqui é absoluta impropriedade do objeto material objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recairia a conduta criminosa quando a gente fala na absoluta impropriedade do objeto material estamos falando da situação na qual o objeto material não existe a pessoa ou coisa sobre a qual recairia a conduta criminosa não existe é o famoso exemplo de tentar matar o morto a pessoa viu a vítima a pessoa que ele quer matar o seu desafeto está na cama deitado dormindo e então ele vai e começa a dar facadas e só depois ele descobre que a pessoa não estava dormindo na verdade ela já estava morta tentou matar o morto obviamente sem saber disso veja porque que é absoluta impropriedade do objeto material o objeto material no homicídio é a própria vítima é a própria pessoa e essa pessoa no caso não existe ali o que existia era um corpo sem vida o que é que eu preciso lembrar na hora da prova além disso que eu mencionei que a tentativa inidônea também chamada de crime impossível não se pune não se pune a tentativa a tentativa inidônea não se pune o crime impossível e com isto meus amigos nós adotamos a teoria objetiva temperada em relação a essa temática porque não se pune a tentativa inidônea e nós punimos a tentativa idônea que é a tentativa propriamente dita com uma diminuição da pena tá bom a gente começou hoje então esse nosso primeiro encontro como eu disse teremos seis encontros para tratarmos de seis temas fundamentais do direito penal três deles de parte geral três deles de parte especial hoje a gente viu então o intercriminis e os institutos relacionados ao intercriminis quais sejam a tentativa a decência voluntária o arrependimento eficaz o arrependimento posterior e o crime impossível mais uma vez eu me coloco à disposição para o que eu puder ajudar como eu disse estamos à disposição aí nas redes sociais e reitero que sempre divulgamos as redes sociais porque lá fornecemos muito conteúdo jurídico gratuitamente lá no instagram professor Fabio Roque lá no youtube Fabio Roque Araújo no que puder ajudar estamos à disposição fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro bons estudos e até o nosso próximo encontro